A CIDADE NO BRASIL 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 A聵 wheel a albertos a albertos a we have seen that arup 13 a 13 E o seguinte, o número 13, diz o alberto, sobre a amor que vamos falar sobre todos nós no finalizamos. A amor te engança ou te engança, te engança, te engança ou te engança ou te engança. E a partir do momento, alberto. E não te engança, alberto, que tem um alberto que consegue até você ter um contato de tinta. O que é isso? Você está conhecendo? Você está conhecendo? O bom! O que é que o Helper ajudou para Alberto, mas não havia necessidade de ajuda? E o resposta é verdade. Bravo, Alberto! E o nome é o primeiro nome que vem hoje em cada vídeo. Ah Alberto, bravo! Carin, com que hoje é a verdadeira sobre agem, vai ter muitas perguntas, e muitas coisas que precisamos ouvir a seus amigos, eles como que eles lhes aprendem. E nós vamos nos contar para que nós lhes aprendemos. Mas... Antes de aprender e compartilhar com os outros, devemos ver o que estávamos aqui para esse mês. É uma semana que estávamos? É uma semana que estávamos. E uma semana que estávamos ver o que estávamos. E vamos ver o que estávamos e vamos ver o que estávamos. Mas todos os faios comemos em uma série de vídeos. Joues de semana que estávamos em um vídeo para vocês. A mensagem de combate. Glow stickers and pan. Fingar painting. Monopoli, o que estávamos em um livro. Outro MENSA 7 KIDS EINCE 63 KIDS ALSO 0 EINCE 64 KIDS Eu estava me perguntando antes da minha vida. Claro. Eu estava me perguntando um vídeo. Eu estava me perguntando se eu me perguntou uma vez. Eu não sabia o que é a coisa. Mas eu não tinha nem uma vez que eu vi. Eu vi. Eu fiz um vídeo e eu vi. Eu não me perguntou. Ou eu posso parar de ficar em toda a raiva. Não, eu me lembro muito. Eu estava me perguntando. Eu estava dormindo para a gente que eu estava meleza com esse fogo, e o que eu estava meleza, era um pouco forte. Eu acho que eu estava meleza e eu estava meleza. Eu estava meleza assim. 100%, então a gente quer meleza com a água que ela está mexendo, mas não com o fogo. A água com muito forte, é muito forte, para a medida que eu vi esse vídeo, eu vi um fogo que eu cheguei. E é assim como é que eu estava estando com ele. Então, eu estava muito forte. Eu acho que meus amigos de Líbano vão ver esse vídeo com a raça do seu coração, porque por causa do que aconteceu com esse caminhão, tem muitos assílos. Eu acho que eles vão fazer um assílão muito e um assílão muito, então nós vamos fazer um assílão com eles com os assílão que eles estão novos. Mas a ideia que eles gostam de trazer para vocês é que o assílão é como um assílão, como você diz, como um assílão, 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 um assílão muito forte e não tem nada que puderávávává. E tudo que está disponível no ar, você vai para o mesmo. Então eu entendi que o assílão é mais alto do que qualquer coisa que você tem no ar. É verdade. Então, é uma caminhão muito grande, certo? É verdade. Mesmo que um assílão muito grande, pode também tomar um assílão. Então nós vamos ler um assílão, não é da primeira coisa, do que a 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 primeira coisa. Esse assílão diz que o assílão é muito grande, não pode ser capazes de atarar os seus assílão. e não se torna a sangra. Vou voltar a ler ela. Mães são muitas que não conseguem se torna a sangra, e não se torna a sangra. Quer dizer, meus amigos, aqui eu falo, e se a sangra a sangra, se a sangra a sangra, se você colocou em água, não pode se torna a sangra. E se a sangra era muito forte, se a sangra era muito forte, não pode se torna a sangra. Então, a sangra era muito forte, e a sangra era muito forte. E nós também nos lembramos, eu não falo sobre a sangra, porque, como vimos no início da minha vida, é que a sangra é uma sensação. Agora, nós nos compartilhamos do Corinto 13, e vamos ver o que é a sangra. Mas o que é a sangra, é que, se a sangra, 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 o Senhor Jesus dizemos, que não há algo que não pode se torna. Então, o Senhor Boulos, meus amigos, ele começou a dizer, que eu, se eu tenho a fé, se eu estava a dizer, se eu estava a dizer a minha fé, 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 mas não há uma fé, eu vou ser a fazer. que eu estava a dizer, que o Senhor Boulos, que o Senhor, se tem um trabalho, um amigo, que eu vou pedir para nós, é a fé, é a fé, É verdade, tem uma ideia muito legal, eu quero compartilhar, mas nós vamos compartilhar. mas nós vamos tomar a fé. É verdade. Alô? Alô. 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 E aí, o tempo, o danyela. Como é que você está fazendo? Claro, deixe-nos ver o danyela. O danyela, o danyela, o danyela, o danyela. E hoje, nós vamos falar sobre um assunto que é... O danyela. O danyela, o danyela, o danyela, o danyela. O danyela, o danyela, o danyela, o danyela, o danyela. Dentro do danyela, por que quem está num dia. O danyela, o danyela, o danyela, o danyela, oubiu, o danyela, oubiu. O danyela, o danyela, o danyela, o danyela, Cacín. Eu faço algo que você gosta dele, mas não tem uma amizade. Eu faço uma mensagem que eu pedi esse o que eu sou. Então eu falo, ok, eu vou pegar esse o que eu sou. Eu acho que não vou voltar para o meu cara. Eu fiz esse o que eu fiz. Mas é assim que eu fiz o que eu fiz. Então eu falo, como você vai dizer? E eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo. Não digo isso, nada. Certo. Eu falo isso, ela fica no Ak FBI. Mas eu vou dar para quem me pudesse, quero dar um pra você. Vamos dar uma honra. Então é importante ao meu amigo, quando eu precisis ver com relação à перекYourS очень ambientalidade, poder ajudá-l surround-se você aos visitar meu irmãs, mas depende a que amigo eu gostaria de melhorar com felicidade e a liberar a minha amazidade. Ou seja, a liberar te engajária de melhorar a minha amazônia todos pela minha amazônia. Perrezer é isso mesmo. Não há uma coisa assim. Deixe-me ver. É que a amor não é só uma fonte. Dizemos na primeira luta que ela não é ativa. Talvez eu venha hoje para ver uma pessoa que não é assim. Talvez eu não seja muito feliz e feliz e feliz. Eu sinto que eu não gosto. Mas não é essa a amor. Porque a amor não é um sentimento. Hoje é um sentimento e um sentimento. Mas a amor é um sentimento. Mas o importante é que a amor não é apenas uma coisa que eu faço. Não é apenas uma fonte que eu faço. A amor é um sentimento em todo o que eu vivo na vida. Então, se eu andei para a universidade e fazer uma aula. Tem que fazer isso com a amor. Para a universidade, para o professor, para o professor e para os amigos que estão na escola. E para os pais que estão morrendo até que eu puder me colocar na escola. Certo. E se eu estou fazendo isso com a amor, posso fazer isso com a amor? Ser duitamente. Você pode fazer uma honra com a amor? Você pode trabalhar com seus amigos também. Com o professor, talvez ela falte com o professor. E quando ela falte com ela, então ela conheceu do que se derrota e transformou? Estou muito bem. E eu espero que ela tenha raiva韮 dos amigos. Claro, sim. É claro, eu prefiro que eu desenvolveru muita relação. Mas não há恞 em relação. Eu também vou me lembrar. Não tem que lembrar. Não, não houver aquilo. A amor é de todos nós. A amor é que realmente é uma força para a vida real. Então, quando você quer dizer uma frase, ou se eu quero falar. A ideia que são reals, Se você quiser fazer alguma coisa, você tem que fazer com uma amizade, até que se a Karen derrubou de mim, e chegou o dia 5 na set 7, disse para ela, hi Karen, você não respondeu. Por que você não respondeu? Eu falei assim, Karen, e eu não quero que você respondeu. Então, eu tenho aqui, Karen, que me respondeu com você com uma amizade, e eu falo para você, porque eu consegui fazer isso até que eu consegui fazer isso. E eu consegui fazer isso de forma como você respondeu. Com certeza, meus amigos, você não vai fazer isso. Então, eu quero te dar um exemplo que é mais difícil. Mais um pouco? Mais um pouco mais difícil. Não é difícil, Karen, porque o amizade é difícil. Não, eu estou com você. Não, eu estou com você. Porque isso é uma coisa que todos nós vamos nos ativar. Então, eu falo para ela que eu saí com você. Ok. Ok? Depois eu saí com você e perguntou para você. Eu falei para você, eu não me lembrou. Então, você me lembrou. Eu saí com você. Eu saí um outro dia e saí com você. E eu saí com você e disse para você, por favor, eu não me lembrou. Eu saí com você. E eu saí com você. E eu saí com o terceiro dia e saí com o terceiro dia e saí com o terceiro dia e saí com o terceiro dia. Então, o que você faz? Com a amor, se você fala... Mas, quando você diz... Quando você dizia com o terceiro dia e eu saí com o terceiro dia e saí com o terceiro dia e saí com o terceiro dia? Então, eu vai para ela. E cara, quando era o o mesmo tempo, o quão é que ele saís com esse cara e disse pra ele, ele dizia com o terceiro dia. E eu vou me desculpar. Eu vou me desculpar. Se você não tem 7 vezes, é uma pessoa que eu desculpar. Ou é uma pessoa que eu desculpar. Como eu desculpar? É claro que 7 vezes são muito. Se eu desculpar com você, se eu desculpar. Você escreveu uma coisa que eu desculpar. Você diz que é uma coisa que você diz? Sim. Se eu desculpar, 70 vezes, 7 vezes. 490 vezes. 490 vezes. E o que eu desculpar. E o que eu desculpar. Não, o que eu desculpar. Se eu desculpar. Se eu desculpar. Se eu desculpar. Você tem que desculpar. Essa é a minha amizade. Que eu desculpar. Com certeza. Nós estamos trabalhando aqui. Tem muitas vezes que eu desculpar. Nós estamos atingir. Nós estamos atingir. Nós estamos atingir. Ou nós estamos atingir. Nós estamos atingir. Mas, no tempo, nós podemos atingir. Claro. Nós podemos atingir. Desculpar. Eu não tinha que atingir. Eu disse isso. Não tinha que dizer. Eu pedi um desculpar. Eu pedi um desculpar. E quem é o cara que eu desculpar. Eu prestei, eu pedi um desculpar. Eu te conheci de Deus. Quando eu desculpar. Quando eu desculpar. O que eu penso, é a democcur. A minha vida é de muito tempo. Bem, o cara. Eu preciso dizer, Eu vou falar. Eu percebi. Eu percebi. Uma coisa. Como você me bebe doido. Ou eu toque. E não falo. E aí, quando eu falo com ele, então nós estamos ficando bem tranquilo, nós somos mais rápidos. Então, eu acho que se não é um cara que eu falo, mas não é um cara que eu falo. Então, eu falo e falo, eu falo sobre isso que eu falo sobre o que eu falo. E claro, se eu ver que há um fome de infância em meu coração, tem que nesse momento, eu falo para mim, eu falo que eu não quero que eu falo, mas eu hoje eu falo que você me fala que eu falo que eu falo, então, eu falo que eu falo que eu falo que eu falo com meu coração. Eu saio de um cara que o meu coração, eu não consigo, nem conseguir, mas eu posso falar com ele. Ou seja, eu posso falar com um cara que eu não consigo, mas eu posso falar com ele. E isso é verdadeiro. Até que eu estava fazendo um cara, eu posso falar com ele. Mas ele é um cara que eu sinto muito mais, eu não consigo. Você vai falar com ele. Você está comendo a mão do seu cara e a minha cabeça para que você tenha certo. Então eu consigo falar com ele, eu posso dizer ele para esse cara que eu posso falar com ele para você, eu posso falar com ele como ele. e eles me ajudam a citar 100% para que o Senhor tenha acesse em vida, para que eu tenha dito a força para que eu tenha santo para todos os homens, para que eu tenha dito a cura do meu coração, para que eu tenha dito a sentir que quando eu te coloquei com eles eu tenho salão, eu tenho aprendido a amazes e tenho aprendido a ser salão com eles. Então, isso é um monte de língas que não conseguem se torne ao descanso ao descanso, se não tem descanso ao descanso ao descanso, Não pode ser capazes de afetar, meus amigos. Como nós vamos dizer, eu quero agradecer a minha vida para todos os que sabem. Eu sei que vocês são muito felizes que vocês entendem. Mas na mesma hora vocês dizem que eu não me respondem com o WhatsApp. Eu quero dizer-lhe que hoje, com certeza, aconteceu com a equipe que já descobriu com o telefone que está ligado pelo WhatsApp. Hoje, meus amigos, todos os que estão ligados com o WhatsApp. Se vocês conseguem usar o WhatsApp, não o WhatsApp que estão ligados com o WhatsApp. Ou o que o logo vai colocar no seu celular. Eu estou mostrando o WhatsApp. Ele diz o WhatsApp. Ele diz o WhatsApp. Não, não é o WhatsApp. Ou seja, o WhatsApp. Ou seja, o WhatsApp ou o WhatsApp que você pode ligar com o WhatsApp. Ok, eu quero dizer. Agora, quando a gente se compartilha com a equipe muito importante, e talvez alguém dos meus amigos pensei que eu tenho alguém que estou ligado. Ou está ligado. Ou está ligado com ele. Ou está ligado com ele. Então, eu quero interromper a equipe. Então, eu pedi-lhe um abraço. Então, eu pedi-lhe um abraço para nós. Então, eu quero dizer-lhe um abraço para nós. Então, eu quero dizer-lhe um abraço para nós. E vamos voltar com vocês, amigos. E vamos lá! Eu vou pegar vocês aqui. Eu não sou o fã. E eu não sou o fã. Eu também não sou o fã. Eu veni aqui para dizer-lhe um abraço para falar-lhe. Então, eu digo que ela é o fã que você não pede a equipe. Então, eu quero dizer-lhe um abraço para você. Ah! 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 E aí, nós estamos no tempo com o botão do chute? Ah! 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 Mi mirna! E aí, Where thine o chute? Vocês sabem que os filhos têm muitas perguntas que são mais difíceis de nos responder. Como vocês entendem que os filhos moram? Qual é algumas coisas que são os filhos dos filhos? Como nós podemos falar com os filhos e nos ajudá-los nesse momento? Fale-se para os filhos antes de vocês tiverem as coisas. Se inscreva-se com você. Se inscreva-se no canal. Se inscreva-se no canal. . . . . . . . O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo vai passar o céu. O único que é o único para o céu, que é o escrito no livro do Espírito Santo, é que você vai falar sobre o Espírito Santo. Tem alguém que me perguntou? Quem vai me perguntar? O Espírito Santo, nós já estamos no primeiro dia. O livro do Espírito Santo é uma mensagem de Deus que fala sobre a nossa própria vida. Eu te agradeço a todos os lugares que eu fiz. A história dele não é algo malo e não é algo malo. É algo que nos conhecemos muito no mundo. Foi algo que Deus podás imaginar. Do você sabe? O livro é só como essa. Altyazı M.K. 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 Nós trabalhamos com a gente na escola, e ele era o joan, que é 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 o joan. Ele era o joan, que é o joan, que é o joan. Ele era o joan, e eu não me lembro de ver essa coisa. Ele estava compartilhando com a amor, e ele disse que você sabe que há momentos de amor, como se transformar a sua alma, e você sentiu que você conseguiu ver a forma de mudar o caminho. Ele disse que a amor não é uma sensação, a amor é uma decisão que eu vou pegar todos os dias. Eu estou me amando e eu estou me transformando a minha vida sobre a amor que eu aprendi. Então eu começou a mudar a visão da vida. Eu já falei antes de pensar que eu vou sentir algo que eu sinto. A vida vem porque eu ativei com a pessoa que eu estava com ele. Pode ser que eu refei em casa ou com eles com ele. Então eu estou me amando. Mas eu estou me amando. Mas eu estou me amando. Eu percebi que eu estou me amando. 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 Se eu fiz um tipo de coisa melhor e eu trabalho, e eu me interrompendo com ele e eu adoraria, então eu adoraria. Se eu afirar essas coisas, eu não vou mudar de forma, eu vou mudar de forma. Então eu quero mudar de forma e não quero mais eu adoraria. Então, eu quero ver com a Caren, o que é isso aí, com o que eu adoraria com o março do céu, eu vou falar sobre o que é o que eu adoraria. Eu disse para a gente, eu adoraria, não que eu adoraria vocês, aqueles que vocês conhecem, aqueles que estão aqui, eu adoraria vocês e eu adoraria vocês. Não, eu disse, eu adoraria vocês. Então, o que ele está a colocar para vocês, não é para vocês. E o que ele está a colocar pra vocês, não é para vocês, mas para os que eles gostam dos seus e os que vocês gostam dos seus. Então, o que ele está colocando em Senhor Jesus, não há aqui, nem aqui, nem aqui. Até que ele é muito grande. Sim. Por isso, vamos lembrar de todos os amigos. Por isso, nós que ele está em um um e a carinha e a carinha, e a carinha e a carinha não conseguimos. Porque nós não sabemos como se ameaçamos. Nós sabemos que se torna, que se torna e que se torna. Mas o Senhor sabe que nos ensinou como nos ensina. Não é assim, há uma frase que diz que a natureza se tornou em mente da ação da Pai. Então, nos sentimos em mente não havia amor. Mas o Senhor se tornou a mente de mente para que possamos viver com ela e poder nos amamos com todos os nossos. É legal, meu amigo, porque o relacionamento com o Senhor e o relacionamento com o Senhor e o que nos oferecemos é muito grande, porque ele nos ajuda a fazer a fazer a fazer e a fazer a fazer a fazer. Então, o que devemos fazer para fazer a fazer? Todos nós temos que dizer assim que ele nos ajuda, mas o que nós temos que fazer, meu amigo? É muito bom, meu amigo, mas eu vou para o Senhor, mas eu vou para o Senhor. O que é que eu vou para o Senhor? Não é que ele vai para o Senhor e eu vou para o Senhor. Deixe-me, deixe-me. Não, deixe-me a palavra para o Senhor. É, talvez eu adquem os meus amigos que diz o Senhor, eu quero agradecer para fazer a ajuda da." Eu quero te ajudar a fazer o relacionamento com o amor que você quer. Eu quero te ajudar a fazer o amor que você goste comigo e colar o que você tem, colar o que você tem, colar o que você tem no coração, e colar o que você sente em foda. Nome, já tem coro que você tem o amor que você gostou, milion do amor, milion do chuva e o por um. Mas ele vai nos ajudar, minhaオibide. Porque isso é uma coisa mais legal que eu vou pedir para o Senhor, Jesus, que ele nos oferece o que eu gostei. Amém, Karen. E o que nós conseguimos fazer hoje em nossa vida, eu lembro que tinha um pedaço, eu e o meu pequeno, e eu tenho um pedaço para o dia, que é um pedaço de quatro palavras. W.J.D. O que foi que Jesus fez? O que foi que Jesus fez? Ok? Então, nós podemos dar um pedaço, Karen, e nós vamos ter uma coragem de fonte. O que foi que Jesus fez? 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 Eu acho que nesse momento, você sente que não é, não é? Você começa a falar dessa forma, você começa a agudir, você começa a falar sobre a cabeça, você começa a defender sobre todas as coisas. Mas Jesus fez isso, eu acho que ele não vai falar, ok? E assim você vai se sentar com o somente. O que é que Jesus fez? o que ele falou sobre ele era elevação cerebral contra boneca, elevação cerebral, elevação cerebral contra boneca, elevação cerebral atrás sports, elevação cerebral close holdumes, elevação nambre efeituante também Você vai fazer isso? Sim, eu coloquei na minha mão, porque não vai fazer isso. Você vai fazer isso? Não, eu coloquei na minha mão. Eu coloquei na minha mão. Ok. Então, eu coloquei na minha mão, porque quando a gente começa a pensar nisso, nós vamos ver que há muitas místas que falam sobre isso. E que falam sobre isso, sobre isso, para os pais e para as pessoas que eu estou com eles, e para todos os outros. Amém, Kerem. E quando nós falamos sobre a minha mão, meus amigos, nós vamos ver com vocês que vocês estão com vocês. Vocês estão com vocês com vocês, com vocês com vocês. E não com o WhatsApp, não com o WhatsApp. Hoje em dia, nós não conseguimos tomar o WhatsApp. Mas esse dia, eu acho que vocês estão com vocês com o WhatsApp. Mas hoje em dia, se vocês conseguem com vocês com vocês com vocês, nós estamos com vocês com vocês. Ok, eu falei. Então, nós estávamos dizendo que a minha mão dizia o que é a fazer e o que não é a fazer. Nós vamos falar sobre o que é a fazer e o que não é a fazer. Mas... eu vou deixar o WhatsApp com o WhatsApp. Eu vou voltar para o WhatsApp. Ok, eu vou deixar para vocês com vocês. A CIDADE NO BRASIL 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 A DEAT A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou aqui, amém, para falar. Agora! Estou aqui! A CIDADE NO BRASIL 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 Você pode perguntar sobre o seguinte, o que você faz? Você pode perguntar sobre o seguinte, se eu me falasse com você. Você ou eu? Eu. Eu. Eu, eu e você? Eu, eu, eu. Eu aprendi, mas eu te ensino. Eu me lembro. Eu pensei que você saqueceu na primeira vez. Ok. Você diz que eu me falasse com você. Então, você vai fazer o que você faz? Eu me falasse com você. Como você acha que eu me falasse com você se faz com você? Eu acreditei que, se eu me falasse com eu, por exemplo, eu me falasse com relação com você. Eu acredito que Karen pode se perfeitar com relação a mesma maneira ou com relação com relação a ela. Eu acredito que você percebeu que eu fiz uma coisa correta dessa. Mas você gostou, quando você chegar com você. Qual você gosta de umTH e-mundo àqueles que você gosta do com você? Eu gostei que Karen vêem-me umTH, que você faz isso. Mas no mesmo tempo, deixe-me sentir que é um erro que eu fiz. Uau! Porque o meu amigo é muito bom. Porque quando ele disse que eu falei com você, você tem que se torne com você. Ok. Ok? Você sabe que o meu amigo é muito bom quando eu me torne o meu comportamento. Ok? E muito bom, eu digo que as pessoas que não tinham que se torne com essa forma. Eles tinham que se torne com ela. Eles tinham que se torne com ela. Eu me lembro de que eu me torne com ela. Sim, eu me torne com ela. Ok? Eu vou ficar com ela. Ok? E ficar muito bom com ela. Porque eu me tornei com ela. E talvez eu me tornei com as coisas difíceis. Mas eu falei. Quando alguém... Não, eu me tornei. Eu me tornei com ela. Eu me tornei com ela. Porque quando alguém tornei com ela, ou ele me tornei com ela, eu vou tornei com ela. Muito. 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 Esses são momentos que eu tornei com a cabeça. E tornei com a cabeça. Mas eu não posso tornei com a cabeça que ele tornei com a cabeça e com a cabeça. E você sabe... Caren. E meus amigos. Como é que nós sabemos que a resposta foi a resposta do nosso erro? Se nós nos tornei com a resposta do nosso erro sem pensar. Se não é necessário pensar como a resposta foi a resposta do nosso erro. Não é necessário. Não é necessário. É possível. Não é necessário. Não é necessário. É necessário. Não é necessário. Não é necessário. É necessário. Não é necessário. Não é necessário. para a resposta do nosso erro. Não é necessário. Não é necessário. Não é necessário. É necessário. Obrigado meu amigo. Eu quero agradecer. Para agradecer. Agora eu gostaria de escolher o ralas sobre a cabeça. 7. 7. 7. E o ralas sobre o ralas sobre o ralas sobre o ralas sobre a cabeça. 9. 9. 9. 9. Você sabe, Muhandade, três fãs entre os dois. Eu encontrei a primeira. E a segunda. E depois, a terceira. Eu estou atrapando a terceira. Estou ligado? Estou ligado? A mensagem. 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 Eu não sabia que eu estava em casa. A mensagem. Eu vi quando disse que era uma mensagem. Você disse que era uma mensagem. E o nome é Muhandade. Deixe-me assistir para a próxima. A mensagem. A mensagem. Você é muito bom. Vamos completar. Não, vamos dizer alguma coisa? Não, vamos começar. A mensagem. A mensagem. Você quer dizer alguma coisa? Não. A mensagem. A mensagem. A mensagem. A mensagem. Não, não. Não, não. Não, não. Você quer que ela tenha acontecido com a coisa que é rafiante para eles. E não tem que ter. Mas não é verdade. Não é verdade. Se eu encontrei com você, por exemplo, essa hora que eu adoraria em casa. E eu gostei. Se eu gostei. Se você gostei. Não é verdade. A mensagem. Eu vou pegar a mensagem. Eu vou pegar a mensagem. Não é verdade. Não é verdade. Mas a mensagem. Você quer que você gostei. Ela quer um lugar para fazer isso. Não é verdade. Eu gostei. Eu gostei. Será que eu gostei para fazer isso. É verdade. O seu homem não vai ter isso. Ah! O que é. Ou se eu gostei, que eu gostei. É. Ou se eu gostei, que eu gostei do que eu gostei. Ou só que não tem o tipo de nada. É verdade. Então se você gostei. E agora eu vou te dizer que eu vou te dar uma coisa para você. Você se ouve que eu vou te dar uma coisa. Então eu vou te dar uma coisa. Eu vou te dar uma coisa para você. Eu vou te dar uma coisa para você. É certo. Se você quiser entender a outra coisa, o amor não é de uma coisa que eu quero pensar em uma coisa que eu quero. Então, depois, eu vou te falar para o Senhor Boulos que não te peda uma coisa para você. Então, não é tudo que eu quero pensar em mim. Ou por exemplo, esse momento ou esse lugar, como eu posso fazer isso. e quando eu falava sobre essa forma, como eu falava comigo, eu! Ok? Eu acho que sempre pensei sobre mim, eu e eu. Ok, então é muito importante, meu Alie, que são as 4 palavras que eu escrevi aqui sobre o amor, muito importante se a gente se encontrou muito bem na vida, eu acho que muito vou ver esse assunto, meu Alie, porque... Carym, você sabe? Eu não digo se, mas eu digo que é claro, é claro que há um nalquismo em vida. Sim. Porque se nós dizemos que nós gostamos de uma forma completa, então nós nos tornamos completa. E o Senhor tem que ser, então não vamos morrer na terra ou em outra, e vamos ver na terra, porque nós terminamos. E essa é a coisa que não tem nada. Não tem nada a ver o Senhor. E não gostou de ser completa. Mas ele quer que nós nos transformamos. Que nos transformamos mais e mais. Por isso, quando chegou um cara com o Senhor e perguntou, disse, meu professor, qual é a maior e-missão? Então não disse que você ajudasse o fome, não disse que você não sabe se te ame, 1, 2, 3, 4. Ele disse que você goste. Você goste de Deus, de todo o que você goste, de todo o que você goste, de todo o que você goste. Então a primeira e outra é que você goste de você goste de você goste. Todos estão se relacionados com o que é? Com a minha vida. Você sabe que tem algo assim? Eu acho que eu aprendi com o Senhor Jesus, que é que eu gostei. Você vê o meu coração. Quando você ama me ouça uma coisa assim, ele sente em meu coração. Ele lhe luta no meu coração. Ele luta para baixo. Ele luta para baixo. Ele luta para baixo. Você vai pegar o meu coração e o transforme o meu coração. A sensação? Eu aceitaria como um estere escravo para o Senhor e pedir para o Senhor. Sim,убir? Vou fechar a meu coração e transformar o seu coração. Vocês sabem que tem alguma coisa que é que eu aprendi com o Senhor. Eu não toque uma palavra só. Não estou dizendo que sou amigável, mas... Ou não estou dizendo que sou amigável, porque... 1 ou 3. Se eu não me parece... Eu não posso mudar a situação. Não posso mudar e não posso mudar para o Senhor. Então, meus amigos, não vou proporcionar e não vou colocar a palavra. Deixe-me ser rápidos com o Senhor Jesus e dizer, meu Deus, eu tenho medo. Talvez eu tenho medo, mas eu vou colocar ele para o meu lado e dizer, você vai fazer o meu coração e vai mudar o meu coração. Você vai ensinar todo o mundo sem que eu tenho medo. Sem que eu tenha medo, sem que eu tenha medo, sem que eu tenha medo. Até que eu tenha medo, porque você tenha medo. Deixe-me ser rápidos com o Senhor Jesus para mudar o nosso corpo. E mudar o nosso corpo, porque ele gosta de mudar o nosso corpo. Amém, amém. Vamos continuar falando sobre o amor. Mas, comemos todos com vocês. Alô, tudo bem? Alô? Alô? Oi, Rita. Oi? Como você está? Clarita. É. Eu não me lembro. 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 Eu acho que, Clarita, era uma outra coisa. Mas nós estamos muito felizes para que hoje eu pudessem chegar em nós. Clarita? É. Quem quer me lembro do mundo? Qual é a pessoa? Com a mãe e a mãe? Eu não me lembro. Oh. 6 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 11 13 14 15 15 15 16 16 15 15 15 16 16 16 17 18 18 19 19 21 21 21 22 22 23 23 24 25 25 22 23 24 25 25 23 25 26 26 28 32 Os meus amigos, hoje, não se interrompem com nós através do WhatsApp. Mas vamos ver com a série de vídeos, porque a série de vídeos vai ser todas as informações e perguntas. Nós vamos perguntar com elas para compartilhar com vocês. Muito legal. Muito legal. Agora, nós vamos fazer o próximo vídeo. Nós vamos ler o quarento 13. Nós vamos dizer que nós ensinamos com uma forma de verdade. Muito bom. Vamos ver vocês no próximo vídeo. Tchau. Legenda Adriana Zanotto